A volta tem a mania de virar-se para aquelas que trabalham com o sexo e diz, ah, é puta, não é. Não é. É prostituta. Eu tenho uma teoria que é a seguinte, prostituta dá a cona profissionalmente. Porque precisa. A puta não, dá a cona porque quer. E há tantos, meus amigos. Quarta classe. Eu estou mal lembrando. Se eu podia fechar um exemplo, por exemplo, por exemplo, por exemplo, sei lá. Olha, já passaram em Realzão, conhecem Realzão, é uma terra de filha que eu iria pão-balvo e há quem vai para o Nacional, às vezes, cortou-se em guita, para não ir pular para alguma estrada, para não foder a guita na portagem, para o Nacional. Acabou-se cinco ou cem horas daqui ao pôr, mas te sou. Acabaram isso. Pronto. E passa sempre ali, pá, e fica às vezes a observar, dá-me toca-me no coração, é triste ver, às vezes, aquelas senhoras tadinhas, descansadinhas, jogam-nos fundo de garrafa, sentados em caixas de nação, ler a Vista Maria, às pernas dos camionistas. Porque os camionistas são... Vocês conhecem o camionista? Os camionistas são um bocado brutes pelas tantas vezes. Porque os camionistas, depois, estão-se a cagar. Há aqueles camionistas que, num certo respeito, não levam um gazaquinho. Digo, não, pois há aqueles gajos... Normalmente, o camionista, o que é que faz? Apenhar a puta e metem-na a produção do senhor ainda sabe. Que é aquela produção mais fácil que o gajo não se fechar. Então, o que eu vou tentar improvisar aqui, um bocadinho, aqui no palco, para ver se vocês veem. Imaginam o quê? A puta deita-se também, então o camionista vem assim. Não, a puta está assim, não é? E o camionista vem e nem sequer tem o respeito de meter um gazaquinho para a puta, se deitar e atender as costas da puta, que é uma coisa triste. Na terra, porque ali na galvão, há nem sequer empoderado, é só terra. Então, está assim, a puta, não é? E o camionista toca e espetá-lo assim, na mato. É uma chamada pessoa de frangaçada, depois é assim. O pior são aqueles gajos que têm os peões grandes. Depois, depois, vão raspando e vai entrando terra para o culo da puta. Pensem naqueles, não é? 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 Não? É, 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 é. É honestamente... Agradeço ao Carlos do Cargo e ao Paulo Carvalho que querem proporcionar esta manup Editrazão boa. Ela entra que afundou. A música chata-se às portas. Conto com a falsa culpa, culpa, abraçado, culpa. Um minicai vermelho, pelos joelhos, um sorriso cheio de pintalhos. O intendente foguei-nos a chamar, com um ar de malandos no olhar. A pensão cheira, o segundo andar, o segundo sombra. A estúdio, a piroca que mora ao cantar. E se não consegue, é bruto. E vai, parei a sempre, parei-nos junto para trás. Às outras, as putas, as putas. São vales e de todos, há vales que têm. As putas, é bonito, as putas. E por aí, 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 trabalho. Fale-se. 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 E segundo tem busca de bom e doza, são as chuvas de nosso povo A batalha do governo é melhor, acrescentando-nos uma vez às outras As lutas, as lutas, salvar o grito da volta As lutas, as lutas, e pende-me lugar e volta ao trabalho As lutas, as lutas, as lutas, e pende-me lugar e volta ao trabalho E sempre tem busca de bom e doza, são as chuvas de este povo A batalha do governo é melhor Os amigos estão na presença de muitos legais pianistas portugueses da atualidade Não me cavaiares uma salva de palmas Esta merda é uma orgulha de escutar a música brilhada com um músico deste Estivamos assim, então